Colômbia, 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 Colômbia Cada momento, geral contindo, elas descendo Balão subindo, quem quares vai tocando Hoje eu vou de rolé É baile bom, tem putaria e todo mundo quer Colômbia, né? Colômbia, né? Colômbia, né? Colômbia Colômbia, né? Colômbia, né? Colômbia, né? Colômbia, né? Colômbia Vai jogando a buceta até o dia clarear Vai jogando a buceta até o dia clarear Colômbia né, Colômbia né, Colômbia né, Colômbia Vai jogando a buceta até o dia clarear Vai jogando a buceta até o dia clarear Colômbia né, Colômbia né, Colômbia né, Colômbia Para no momento, geral curtindo, elas descendo, balão subindo, quinquares matocando Hoje eu vou de rolé, é baile bom tem putaria e todo mundo quer Colômbia né, Colômbia né, Colômbia né, Colômbia Vai jogando a buceta até o dia clarear 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 Colômbia né, Colômbia né, Colômbia né, Colômbia Colômbia, 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 Colômbia